MÚSICA 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 Doutor Francisco Colossá, como é que foi possível vir a Amarante apresentar o seu livro? É um gosto vir sempre a Amarante, Amarante tem uma vida social e cívica importante e sobretudo há muita gente que pensa, há muita gente que conhece destes 40 anos de 25 de Abril e sobretudo sobre a situação atual de Portugal, as dificuldades enormes que temos e por isso é um gosto para mim. É um livro enorme, a falar dos burgueses, há sempre muita matéria. É um estudo detalhado sobre a burguesia, sobre quem dirige, nós encontramos mil pessoas que têm metade do produto português, ou seja, uma acumulação de riqueza, uma desigualdade enorme. Portugal não tem comparação, é o pior país do ponto de vista da desigualdade na União Europeia e isso agravou-se e portanto o poder dos burgueses cresceu, estudá-lo, pensá-lo, percebê-lo exatamente como é que são estas 100 famílias, mil pessoas, 0,01% da população que domina a economia do país e portanto fica com tudo aquilo que Portugal produz, é uma obrigação estudá-los, conhecer, perceber o que é que pode acontecer na sociedade portuguesa, é isso que fazemos no livro. Retrata alguma parte atual da sociedade portuguesa? Bom, o livro é sobre a atualidade, quer dizer, vai nos últimos 40 anos, mas chega à atualidade para percebermos o que está a acontecer com a Troika e com a crise económica que tem sido agravada. O que é que está preparado para dizer aqui aos amarantinos? É bom, é um debate com as pessoas, portanto, enfim, será o que as pessoas quiserem, é um resumo sobre a situação atual, sobre o livro e o que quiserem. Música 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 Música